Free Fire, você joga Free Fire? Se você não joga, alguém da sua família joga, seu filho joga, não tem alguém da sua família que não jogue Free Fire. É isso mesmo, estão aplicando golpes em pessoas que jogam Free Fire, principalmente se você tiver um filho que joga, tá? Então presta atenção nesse vídeo até o final pra você entender do que eu tô falando logo após a vinheta. E é isso aí meus amigos, pra quem não me conhece, meu nome é William, eu sou perito e especialista em prevenção a fraudes digitais e a fraudes documentais. Esse canal aqui é o Terror dos Fraudadores, quem está inscrito nesse canal, não cai em golpe, não cai em fraude. Pessoal, sem mais delongas, hoje eu trouxe a análise pra vocês de duas contas de Free Fire e no final tem uma conta de eletrônicos aí do Instagram que vende iPhone e perfume e tudo mais. Então vem comigo, fica nesse vídeo até o final, presta atenção nas informações que eu estou informando na análise dessas três contas do Instagram pra você não cair, tá? Então vem comigo pro vídeo. Vamos lá pessoalzinho do Free Fire, vamos lá, isso daqui é golpe, tá? A N Underline vem das FF, isso aqui é golpe, já tem vários caras reclamando desse cara aqui. E é o seguinte, ó, o cara não mostra a cara, entendeu? Só tem conta, só tem vídeo e foto de conta aqui, tá? Aí você clica, ó, clica aqui, ó, não pode comentar. Quando você não pode comentar, quer dizer que ele já aplicou um monte de golpe e ele não deixa comentar? Porque as pessoas que tomam golpe não conseguem comentar e informar as outras pessoas que é golpe, tá? 106 mil seguidores, isso daqui, ó, você pode tirar o seu cavalinho da chuva que isso daqui não prova nada. Isso aqui é comprado, tá? Ele pode ter comprado todos esses seguidores aqui. Aí você clica aqui, ó, ó, nada a ver com a página. Ele coloca aqui umas mulheres aqui pra... Olha que nada a ver, mano, que esse cara faz aqui, ó, isso aqui é golpe, ó. Isso aqui é golpe, nunca dê dinheiro pra esse cara aqui, ó, a N Underline vendas. E aí, tem esses caras aqui, ó, ó. Esses caras aqui, ó, que tão divulgando ele, recebeu 100, 150 reais pra divulgar. E nem analisou nada pra ver se a página era real, pra ver se ele pagava mesmo. Deve ter um monte de gente no direct desses caras aqui reclamando com eles que tomou golpe desse a N Vendas aqui, tá? Ó, cliente satisfeito, print de Instagram ou print de WhatsApp, isso aqui não prova nada, tá, pessoal? Isso aqui não prova nada. Esse cara aqui é golpista, tá? E golpista do brabo, entendeu? Esse cara é golpista. A N Underline vendas FF. Foge que tá chovendo na minha direct de pessoas, crianças, que tomaram golpe desse cara, tá? Olha aqui, mais um golpista de Free Fire, ó. Rugal Vendas FF. Mais um golpista. Esse cara aqui, ele fala que vai comprar a sua conta. Aí, quando você passa o login e senha pra ele, ele vai e bloqueia você e rouba a sua conta, tá? Isso aqui é um pilantra, ó. Aí você vem aqui e você também não pode comentar, tá vendo? Ó, você não pode comentar porque todos os caras que ele aplica golpe, não pode falar que ele é golpista nos comentários, certo? Aí você clica aqui, ó, ó. É, ó, deve ser o mesmo cara, ó. Ó, é o mesmo cara que faz a mesma coisa, ó. Coloca a foto de mulher aqui, foto de mulher, pra ver se pega um engajamento aqui. Só que não arruma nada, entendeu? Não arruma nada. E, ó, isso aqui, ó, é o mesmo padrão, ó. Mesmo padrão, ó, print. Ele deve ter, um deve ter pegado o print do outro, ó. Cliente do Rugal. Cliente do Rugal é o meu ovo, meu parceiro. Cliente do Rugal é o meu ovo. Rugal Vendas é meu ovo, entendeu? Só, só print, ó. Só print. Só print, ó. E aí, ó, ó. Esse Dante aqui, ó, deve ter pago 100, 150 pra ele postar. Entendeu? Ele deve ter pago um pouquinho de dinheiro, 100, 200 contos pra postar. Ó, pode comprar, é confiável, confiável. E aí, de 100, de 50, de 70, ele enche o papo, ó. Pode ver aqui, ó, ó. Igual do outro lá, ó. Ó. Ó essas artes aqui, ó. Igual do outro trouxa N, Underline Vendas lá, ó. Igual, deve ser o mesmo cara. Isso aqui é golpe também. Rugal Vendas FF é meu ovo, tá? E por último, mas não menos importante, Império.Atacadista.Underline, ó. Pode ver aqui, 86 mil seguidores, seguidor tudo comprado. Quer que eu te prove como é comprado? Vem comigo aqui, ó. Até a última, a primeira postagem dele. Primeira postagem dele, que é essa daqui, desse ventilador aqui que ele tirou da internet. Postagem do dia 5 de agosto. Não existe menor possibilidade de ele ter 86 mil seguidores de forma orgânica até a data de hoje, que a gente tá no dia 1º de novembro, tá? Ó. Aí você clica aqui, ó. 58 comentários. Quando você clica nos comentários pra ver, cadê os comentários? Cadê os comentários? Por quê? Porque toda vez que alguém comenta falando que ele é golpista, ele vai e apaga os comentários, certo? Aí você clica aqui, ó. Tudo foto tirada de outro lugar. Tudo foto tirada de outro lugar, ó. E ele pega essas fotos aqui de outro lugar, que desse real Império Atacadista aqui. Isso aqui é golpe, tá? Tem várias... Ó, se você vir aqui procurar, ó. Tem várias empresas, ó. Império. Você coloca aqui, ó. Atacadista. Tem várias pessoas que tomou golpe dele, ó. Quer ver, ó? Atacadista Império Golpe. Ó, 58 pessoas que tomou golpe dele. Tem mais, ó. Se você procurar, tem mais, ó. Atacadista Império Fake. Ó, golpe. Então, ó. Atacadista Império Fraude. Tá vendo? Então vocês têm que pesquisar muito bem. Antes de você fazer alguma compra na internet, principalmente no Instagram. Não compre de pessoas que não mostram a cara, que é preço de banana. Não compre que é golpe. E é isso, pessoal. No canal do Telegram, caso você queira entrar também pra acompanhar as informações. E é isso, pessoal. Toma muito cuidado. Veja o que seu filho tá fazendo aí na internet. Porque eles cobram aí 50, 100, 200 reais, 350 reais. São valores pequenos? São, nessas contas de Free Fire. Mas é assim que eles enchem o papo. Imagine 100 reais de 10 pessoas, 20 pessoas todos os dias. Certo? E toma cuidado com essas lojas de Instagram. Não compre em quem não mostra a cara, pessoal. Se inscreve no canal. Deus abençoe. Opa, pessoal. Perito na área, desmascarando mais um golpista, tá? Vem comigo que eu vou te mostrar. Que é império.atacadista.underline. É golpista. Primeiro ponto. 86 mil seguidores, tudo comprado. Vamos lá. Golpista não aparece nos stories. Aí quando você clica nos stories... Para... Opa, peraí. Aqui tô com a mão vermelha, tá? Aí quando você clica em outro, aqui já tá com a mão com a unha preta. Como assim? Outro ponto. Quando você clica nas fotos aqui, ó. Tá vendo 52 comentários. Aí quando você clica nos comentários, cadê os comentários? Eles apagaram tudo. Por quê? Quando o golpista vê lá que tem alguém que tomou golpe comentando, ele vai e apaga o comentário. Tá vendo essa foto aqui do ventilador? Foto do ventilador do mês de agosto. Tá? Mas de agosto pra cá ele já tem 86 mil seguidores? Meio que impossível, né? Pra fechar com chave de ouro, ó. Esses perfis aqui são perfis de pessoas que tomaram golpe da empresa e estão fazendo perfil pra desmascarar elas. Se você quer aprender como analisar as lojas assim pra você não tomar golpe, já me segue aqui. Deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo com todos pra que ninguém mais caia nesse golpe desses safados.